Uau, tudo bem com vocês? Gabi do Turistorlando mais uma vez invadindo o Insta da Leão Group e olha onde é que a gente vai hoje, Dollar Tree. Sei que vocês amam essa loja, eu fiz um tour já faz aí alguns meses e vocês pediram pra eu fazer a parte 2, então hoje eu vim mostrar mais 5 coisas que eu acho que vale a pena você comprar nesse mercado que tudo custa 1 dólar. Acabei de entrar na loja e já vou falar pra vocês que essas havaianinhas claro não é havaiana mesmo né gente, mas custa 1 dólar e eu acho super bonitinhas inclusive eu comprei uma pro Gustavo esses dias e ele tá usando normal gente, por 1 dólar vale a pena né, olha só aqui ó, até de noiva. Tem essas mais básicas assim ó, pretinhas e eu quero mostrar essas infantis sabe que pra não cair do pé da criança? Olha isso! Quantos estão custando uma dessa no Brasil? Me contem aqui embaixo. No vídeo passado eu acho que eu não mostrei pra vocês a questão de louça essa daqui é o que tá em evidência agora na loja, é a coleção nova, vamos falar assim e ó, esse aqui é de... é como se fosse um plástico, mas não é plástico eu acho que é aquele material melamina, sabe? E funciona até como um suplá assim, eu acho legal e tem todo o conjuntinho, já isso aqui é cerâmica e cada item custa 1 dólar. Então dá até pra montar alguma mesa, alguma coisa assim. Tem essa coleção aqui também que é mais verão. Ó, esse aqui pra servir... Olha aqui, tudo 1 dólar gente. Vocês pediram pra eu mostrar a maquiagem e gente, olha só, até Maybelline, Maybelline tá? Tem aqui lápis de boca, eu gosto bastante. Já comprei aqui, já comprei gloss também da Maybelline, que inclusive é muito bom. Tem essas bases. Essas bases são mais ou menos, mas assim, quebra um galho, né? 1 dólar a gente também não pode exigir tanto. Mas ó, mais batom, Maybelline. Aqui ó, Wet n Wild, Elf, também é uma marca que é bem famosa aqui. Mais coisas da Wet n Wild. L.A. Colors. Então tem bastante coisa. Você consegue comprar um kit completo de maquiagem no Dollar Tree. E eu quero falar sobre cadê? Esse rímel aqui ó, é um dos rímeles que eu tô usando, gente. Gosto bastante por 1 dólar. Vale a pena incluir na listinha quando vocês vierem morar aqui nos Estados Unidos pra testar. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Esse eu nunca usei, mas parece ser bom. Uma coisa que eu ainda não testei, mas que vende no Dollar Tree é isso aqui ó. É clareamento dentário, gente. Vende a bisnaguinha, vende até o suportezinho aqui junto por 1 dólar. Não sei se deve ser muito bom, mas até se alguém já usou comentem aqui. Tem vários formatos. Curioso, né? Tudo que a gente encontra no mercado de 1 dólar. Pra encerrar o quinto item, que na verdade é a quinta área, né? Já tô mostrando bem mais do que 5 itens. É essa parte aqui de pet. Gente, tem muita coisa aí de marcas conhecidas como a Purina. Essa é a única ração que o meu cachorro ainda come. Ele não é muito fã de ração, mas essa aqui ele come. Ela é mais molinha assim e também tem aqui. Gente, tudo isso por 1 dólar. Olha os snackzinhos. Então eu sei que muita gente que quer vir morar aqui pensa em trazer o seu pet, quer saber o custo das coisas. E a gente encontra até aqui no Dollar Tree, ó. Biscoitinho de bacon. Aí tem o potinho pra água. Ó, quando eu falo pra vocês que é a coleção nova é que a gente encontra tudo combinando. Ó, pra quem prefere assim, tem tudo. Brinquedinhos e também tem coisa pra quem tem gato, tá? Ó, isso aqui também é bem comum o pessoal comprar aqui nos Estados Unidos. As fraldinhas, eu uso bastante, né? Aqueles tapetinhos higiênicos. E aqui é comidinha de gato. Brinquedinho de gato também. Então só pra vocês terem assim uma noção geral do que é possível encontrar aqui no Dollar Tree por 1 dólar pra pet também. Então, ó, essas foram as 5 áreas de hoje. Se vocês quiserem, tem muito mais. Mas eu só volto se tiver bastante comentário. Então comentem aqui o que vocês acharam, qual foi o que vocês mais gostaram. E é isso aí. Agora eu vou fazer minhas compras. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já fiz as minhas comprinhas no Dollar Tree que a gente nunca sai de mão abanando. E, ó, quero fazer mais uma pergunta. No próximo vídeo, se vocês quiserem aqui no Dollar Tree, vocês preferem nesse estilo, mostrando várias coisas ou focando e mostrando uma área específica? comentem aqui embaixo e semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo e tchau, tchau.